É isso aí gente, é a nossa homenagem. A nossas grandes deusas, nossas grandes damas, damas essas que compõem a grande vida da mulher brasileira, do homem brasileiro, do pai de santo, do sacerdote brasileiro, aquele que com certeza brilha no cenário da umbanda, no cenário do candomblé. São as nossas pombagiras. Dizem que atrás de um grande homem existe uma grande mulher e atrás de um grande sacerdote tem que existir uma grande pombagira. Porque é para aguentar as críticas, para aguentar as dúvidas, para aguentar as exigências daqueles que trabalham, daqueles que buscam através da espiritualidade, que buscam através da incorporação de repente uma solução para um problema que na realidade não está na mão dos Exus, não está na mão das pombagiras. Mas eles vão, sabe por quê? Porque eles pagam a consulta, eles vão porque eles fazem o trabalho, pagam por esse trabalho e compram na realidade. Ou pensam que compram o resultado do que eles querem. E que na realidade isso não pode deixar a imagem do nosso sacerdote, a imagem de nossas sacerdotisas, cair na lama. Porque afinal de contas elas existem, afinal de contas elas estão aí para nos amparar. Nesse trabalho ele não tem a intenção na realidade de mostrar para as pessoas que pombagira é verdadeira, que pombagira é real, não. Ele tem a intenção de mostrar e fazer homenagem a essas Marias, Marias, todas as Marias do mundo. Não só Maria Padilha e Maria Mulambo, que foram as duas Marias que no cenário do Espiritismo fizeram sua história. Mas uma figueira é Maria, uma rosa caveira é Maria, toda pombagira ela é Maria. Porque Maria na realidade é o sinônimo de lágrima, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de luta. Desde Maria, Mãe de Jesus, Maria Imaculada, Maria da Conceição Aparecida, Maria da Glória, Maria de Fátima, Maria da Penha, Maria das Dores. É, Maria das Dores, aquela que sofre, que lamenta. Então as Marias de todos nós, Marias que moram no interior do nosso mundo espiritual. Maria que nos ampara, Maria que nos protege. Maria, com certeza, que tem a intenção, né, que tem a intenção de brilhar no cenário espiritual, dependendo apenas de uma matéria. Muitas pessoas, às vezes, elas não entendem na realidade o que é a presença, qual é o resultado, qual é a coligação de uma pombagira com a matéria. É uma troca, é uma troca. Ela vai evoluir através da intenção da matéria. Quem gostaria de ser uma pombagira? Ninguém gostaria. Todos querem receber a pombagira, para fazer mal, para arrasar, para mostrar que é bom, para ganhar dinheiro, enfim. Mas ser uma pombagira ninguém quer ser. Porque na realidade, depender de uma matéria para incorporar. Imagina, depender da minha matéria, um ser humano do sexo masculino, isso, um ser humano com genitália masculina, e ela ter que ali ser uma mulher incorporada. Um corpo comum num corpo estranho na realidade. Essa é a triste história, a triste dependência de uma pombagira. Depender de uma matéria que a compreenda, que a evolua. Porque o espírito, a entidade, ela é o que a matéria é. Ela vai para onde a matéria a levar. Portanto, se eu me enveredar por entre as catacumbas dos cemitérios, ela vai me acompanhar. Se eu me enveredar pelo caminho da maldade, da perseguição, pelo caminho da feitiçaria, da maldade contra o ser humano, para tirar, às vezes, o marido de uma mulher sofrida, para tirar, às vezes, um funcionário de um emprego, para destruir a empresa de um patrão, com certeza ela vai fazer isso. Mas eu estarei empurrando-a para o abismo, porque na realidade ela é aquilo que eu a fizer ser. Ela não vai conseguir me fazer aquilo que ela quer que eu seja. Porque existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que, independente de ser espírito, existe uma matéria. E essa matéria goza do livre-arbítrio. E é por isso que a matéria pode mais do que a entidade. A entidade é mais dependente de nós, do que nós da entidade. Portanto, esse trabalho de hoje tem a intenção de deixar claro que nós precisamos ajudar essas pombagiras, precisamos ajudar as nossas entidades, quer sejam pombagiras, quer sejam eixus, a evoluírem. Não nos permitindo que eles façam maldade. Não nos permitindo que eles se prejudiquem, porque quando eles fazem uma maldade, eles se prejudicam e também nos prejudica. Quando nós permitimos que eles façam em nossa cabeça, nós estamos colaborando. Estamos os empurrando, os empurrando para o abismo. Portanto, esse trabalho tem essa intenção de resgatar a dignidade espiritual. Tirarmos da mão dos pastores, tirarmos de dentro das bíblias, tá? Essa imagem negativa, capetônia, essa imagem diabólica, que na realidade é usada para poder puxar mais e mais irmãos para os seus segmentos religiosos. Porque a palavra capeta, a palavra diabo, a palavra satanás, ela intimida. Ela amedronta. Por isso, nós temos, infelizmente, a imagem. E ainda por cima, alguns cancioneiros compositores já fizeram pontos que louvam, que empurram, que retratam essa imagem para poder intimidar, talvez, acredito eu. Mas ainda assim, eu, Douté Luiz de Inhansã, em nome de toda Umbanda, todos os filhos de Umbanda, todos os filhos de Candomblé, em nome de grandes zeladores, que têm grandes pombagiras, como meu pai, Nil de Amanjá. Pai Nil, um beijo, me homenagem ao senhor. Um homem que trabalha com uma pombagira chamada Maria Mulambo e que fez o nome dele no Rio de Janeiro, tá? Jindê, meu pai Jindê, ó. Bença, que também, com a sua barã, fez o nome dele também, construiu a sua história. E muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos outros grandes zeladores, grandes zeladores que passaram e passam pelo Espiritismo, com suas grandes pombagiras, fazendo sua história, escrevendo a sua história, resgatando pessoas, saciando fome de muita gente. E são essas pessoas que ainda convivem conosco, algumas que já se foram, mas esses dois, meu pai Nil e o Eajindê, eu escolhi para homenagear, porque são pessoas que eu acompanho a história, desde menino, são pessoas que eu conheço a vida e que eu sei que fizeram de tudo para que essas pombagiras brilhassem. E elas brilham, brilham e vão brilhar muito. Assim como Dona Maria Padilha na minha cabeça, uma pombagira que, para mim, é uma mãe. Se eu pudesse montar minha cabeça, eu seria de Inhansã com Maria Padilha, com certeza. Se eu pudesse escolher, porque é uma pombagira que me acata, me respeita, que deixa eu fazer da minha vida, aquilo que eu acho melhor para mim, mesmo que na visão dela seja errado. Como toda grande mãe, ela vai aconselhando, como toda grande mãe, ela vai se movendo e vai empurrando para que, com o tempo, eu possa enxergar a realidade. E, na realidade, hoje, é essa senhora chamada Maria Padilha que eu homenageio na minha cabeça, mas trago todas as pombagiras que a acompanham para que sejam homenageadas e que o Brasil inteiro conheça as pombagiras, conheçam essas senhoras bonitas que, na vida dessas pessoas que por aqui passarão incorporadas, só trouxe coisas boas. Pessoas selecionadas por Olodumare, pessoas selecionadas por Mãe Inhansã, selecionadas por Deus, selecionadas pelo destino. E que elas, com certeza, ao passarem por aqui, diante dessa câmera, ao estar diante, na tela de cada um de vocês, possam receber a glória, o respeito e, principalmente, o respaldo espiritual de suas cabeças. Oi, a queda homem que aí vem, mulher, a queda homem que aí vem, mulher, ela é a pombagira, rainha do cavaré, ela é a pombagira, rainha do cavaré, seu trancarruas, vem na frente, pra dizer quem ela é, é uma moça feiticeira, rainha do cavaré. Zou! Rainha do cavaré, rainha do cavaré, rainha do cavaré, rainha do cavaré, ela é a pombagira, rainha do cavaré, carará, ela é a pombagira, rainha do cavaré, minha irmã do cavaré, rainha do cavaré, air呢, aí é a pombagira, rainha do cavaré, eu te amo acha que aí vem, ị ela é a pombagira, rainha do cavaré, ela é a pombagira, Oi, abre a corda, oi, deixa a pomba cheira passar Oi, abre a corda, oi, deixa a pomba cheira passar Mas ela tem, ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e coração de sabiá Oi, ela tem, ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e o coração de sabiá A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, 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 catecho, ae a jusem da ganga nascida cacabalanta Aê, 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 catecho, ae a jusem da ganga nascida cacabalanta Aê, aê, cátio, seu casco afo Aê, aê, cátio, seu casco afo My clihen tanto mais mal Boa coisa A maniera cansada o seu peso inteiro Carnaquilho de mal, de muita coisa O casco afo O que é que você quer? É uma casa de popô, é de popô-de-la 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 É uma casa de foco É um foco de amor Ave, 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 ave Ave, ave, ave é o meu Johnny Ave, 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 ave Ave, ave, ave É uma casa de foco É um foco de amor Que no paciente e em deslizamento Es imposto de alguma forma E na bela, a bela, a bela, a bela E na bela, a bela, a bela, a bela Muito bem, nessa parte desse trabalho, eu procurei passar para você, que acompanha o meu trabalho, as cantigas que são mais cantadas, digamos assim, as dez mais, das Pombagira e dos Exus. Cantigas que trazem os Exus na terra, são simples, com posições humildes, com letras comuns, mas que se infiltrou na massa encefálica de cada médio e vai trazendo os entidades para a terra, vai abrindo caminho para que os Exus passem. Agora, eu vou homenagear individualmente as Marias Padilhas, as Marias Mulampos, que estão nessa casa, as Ciganas, que estão nessa casa. Quem viu o sol se esconder, isso é de minha composição. Essa cantiga eu fiz para Maria Padilha, numa visão que eu tive dessa senhora, num momento muito triste da minha vida, que ela apareceu para mim para me revelar uma traição de uma pessoa que eu amava, que eu era capaz de dar a minha vida para essa pessoa. E ela me revelou a traição num sonho, num cochilo, dentro de um ônibus. Daí então, eu compus esse ponto para ela, da maneira que ela me apareceu. Eu sei que para uns, Maria Padilha é loura, para outros, ela é morena, para outros, ela é negra. Por que não? O Campo Madilha não pode ser negra, por que tem que ser branca? Tem que ser loura, não é isso? Então, ela vai do coração de cada um, da cabeça de cada um e da imagem de cada um. Quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar, Quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar. Os seus olhos são verdes, a sua cor é mulata, seus cabelos são negros. E a sandália é de prata? Numa mão, ela tem perfume, na outra uma flor. E para a Umbanda querida, Maria Padilha traz paz e muito amor. Esse ponto ele fez a minha vida, ele fez a minha história. Ele me trouxe até aqui, neste momento, para que você, na sua casa, possa me ver e entender a minha pureza de alma. Quem viu o sol se esconder, juntos! Quem viu a lua brilhar, quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar. Quem viu o sol se esconder, quem viu a lua brilhar, quem viu o espinho da rosa, Também vai ver Maria Padilha chegar. Se os seus olhos são verdes, sua cor é mulata, seus cabelos são negros e a sandália é de prata. Numa mão tem perfume, na outra tem a flor. Para a Umbanda querida, Maria Padilha traz paz e amor. Quem viu o espinho da rua, quem viu o espinho da rosa, também vai ver Maria Padilha chegar. Quem viu o espinho da rosa, também vai ver pra vocês. Quem viu o espinho da rosa, Xin e a ladra transmitindo a rosa, A CIDADE NO BRASIL 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 Vem o seu amor, vai ser cruzada, É um grande abraço, Vem com a bênção de mim, Vem com o vento, Carabenço o povo, Elzinhos o charão, Me foi viver, Me foi viver, Carabenço o povo, Elzinhos o charão, Amém. 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 Embaixo daquela figueira fizeram feitiço para me matar. Embaixo daquela figueira fizeram feitiço para me matar. No dia da festa eu vou lá. No dia da festa eu vou lá. Em dar nas palqueiras, 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 em meu tempo, Em meu tempo, em meu tempo, Em minha palqueira fazeram feitiço para me matar. Amém. 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 Balança a piqueira Sete vezes levantei Sete vezes fui erguida Pelas mãos de um rei Se o arco-íris também tem as sete cores A semana sete dias E a mulher tem sete amores A corba gira de joelho a rezar Ela pede, ela implora Para nos abençoar Sete vezes eu arco-íris E a velha temных Sete vezes azuíris A mulher tem as normas O trabalho tem as sete cores A mãe tem as mesas E a mulher tem as mesmas 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 A mulher tem as mesmas A mulher tem sete rosas A menina e a mulher Eu vou mandar tirar Quando o almejo gera A mulher tem que rever O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor e o Senhor. Muito bem, temos Maria Padilha, todo mundo louva a rainha das sete cruzilhadas, ninguém quer ser da escrava das sete cruzilhadas, ninguém quer ser da empregada das sete cruzilhadas, ninguém quer ser, enfim, todo mundo quer ser da rainha, minha pombageira é Maria Padilha, de onde? Rainha das sete cruzilhadas, então, temos também Maria Padilha lá do cemitério, essa que segura em goma, essa que segura os feitiços, essa que segura. Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear, cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear, Não há catacumba nova, Maria Padilha mora lá, não há catacumba nova, Maria Padilha mora lá, Morala mora lá, morala, Maria Padilha mora lá, morala, 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 é Maria Padilha mora lá, Música Se me telepla, saí, por aí, o rádio de uma cidade Se me telepla, saí, por aí, o rádio de uma cidade Conhece a Irmã, nos meus amigos E Maria, saia, bonella Conhece a Varanda a todos bandas brasileiros Se me telepla, roda, roda, Maria, fazia, pôr Se me telepla, roda, Maria, fazia, pôr Você é mora-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Areataставida Você é mora-lá-lá-lá Você é mora-lá-lá-lá Você é mora-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Rechiam MSGAM YouT upon-��� P 75 O que é 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 Saravá, Dona Maria Saravá, Dona Maria Saravá, Dona Maria A sua Maria As nossas marinhas Marias da vida Maria dos sonhos Maria das poesias Marias que encantaram a vida De cada homem que passou por essa terra Marias que sofreram, que morreram Muitas por amor aos homens dessa terra Saravá, minhas queridas Marias Saravá, Dona Maria Quando passar na porta do cilindério Ai não se esqueça de olhar para trás Quando passar na porta do cilindério Vai não se esqueça de olhar para trás Olha aqui lá Tem uma moça vestida de preto moço É minha Maria Ela é Maria Ela é Maria Ela é Maria Ela é Maria Eu não se esqueça de olhar para trás Quando passar na porta do cilindério Ela é Maria 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 E ela é Maria Todas vocês, lindas Marias, nossas Marias, Marias, rainhas! Nesse ponto, mais uma vez, o compositor foi muito feliz. Porque esse ponto retrata o lado infantil de toda a Pombagira. O lado inocente de cada uma delas. Porque elas não nasceram Pombagira. Nasceram meninas inocentes. Nasceram meninas ingênuas. Meninas puras. Esse ponto retrata hoje as meninas que são comercializadas sexualmente no exterior. Esse ponto retrata as meninas que são seduzidas nas estradas por caminhoneiros em troca de mixaria para comer. Esse ponto retrata as meninas que muitos pais e muitas mães, por falta de vigilância, por falta de uma base educacional, uma base social, deixa que o lobo carniceiro as devorem sexualmente. Que o lobo carniceiro tratem essas meninas simplesmente como objeto. E esse ponto retrata essas meninas que elas podem até ser devoradas pelo lobo. Mas um dia, um dia elas voltam, um dia elas voltam, voltam soberanas, voltam lindas. Porque elas cantavam assim. Quando eu era pequenina, fui barrada na entrada da porta de um cavaré. Menina volta pra casa, aqui não entra criança, aqui só entra mulher. Foi viva, aleluia, viva, aleluia. Senhores do meu país, dirigentes do Estado, chefes de Estado. Deputados, deputados, governadores, políticos, olhem nossas meninas que estão se perdendo, sendo devoradas sexualmente. E os povos caras. Olha, meus senhores, filha da lei, que essas bombas viram abençoem vocês, que vocês consigam exterminar, com os estupadores, com os pedófilos, que abusam dessas crianças, dessas meninas que um dia, com o sonho das mães. Ó senhor presidente, senhor governador, senhor deputado, senhor prefeito, senhor, 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 senhor. Olha, minas nossas meninas, meninas inocentes, meninas, que com certeza merecem ser muito felizes. Olha, meus senhores, filha da lei, que essas bombas viram abençoar, com os estupadores, com os estupadores, com os estupadores, com os estupadores. Olha, meus senhores, filha da lei, que essas bombas viram abençoar, com os estupadores, com os estupadores. Abande saiu, filha da lei, que essas bombas viram abençoar, com os estupadores. Olha, meus senhores, filha da lei, que essa bomba viram abençoar, com os estupadores, com os estupadores, com os estupadores, com os estupadores. E elas seguem caminhando o nosso trabalho Seguem caminhando e trabalhando E elas chegam muito alegres cantando assim Oi, deu uma venta a Nioganga no alto da serra Deu uma venta a Nioganga no alto da serra Oi, era a bomba de Nioganga que veio descer na serra Oi, deu uma venta a Nioganga no alto da serra Deu uma venta a Nioganga no alto da serra Deu uma venta a Nioganga no alto da serra ORETA FOGO DE YOLANCA E FIMI, ELEMENTO ARIONCA ORETA FOGO DE YOLANCA E FIMI, ELEMENTO ARIONCA Alô, alto da serra, que morreu pra mim, alô, alto da serra. Olé, alô, alto da serra, que morreu pra mim, alô, alto da serra, que morreu pra mim. Alô, alto da serra, que morreu pra mim, alô, alto da serra. Alô, alto da serra, que morreu pra mim, alô, alto da serra. Olé, alô, alto da serra, que morreu pra mim, alô, alto da serra. Olé, alô, alto da serra. Olé, alô, alto da serra. Muito bem. Nós temos, enquanto eu viver, enquanto eu existir como ser humano nessa terra, eu e a Umbanda toda, é muito grata a uma grande pessoa que já não está mais conosco, mas que com certeza marcou a Umbanda, marcou o homo holocopo, que é minha querida Arlete Moita, minha grande musa Arlete Moita. Que a senhora, que a senhora, onde estiver, receba de presente esse trabalho, porque a senhora que me iluminou, a senhora contava na terra, me chamava de meu reizinho. Foi a senhora que me incentivou. A senhora, juntamente com outra grande deusa, chamada Mãe Eulina de Inhansã, foi quem me incentivaram, quer abrir as portas dos festivais para mim. Minha querida Arlete Moita, minha grande dama Eulina de Inhansã, minhas musas inspiradoras. Mãe Eulina, mãe Arlete, cantou muito assim. Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé. Cadê minha cigana? Eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé. Ela parou e deu-me a mão. Mais uma cigana. Eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé. Eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha igreja de pé. Eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé. E ela parou e deu-me a mão. E eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé. E eu vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé. Saldo Paulina, saldo da magia sincana, saldo das cartomantes, saldo dos carinhos dessas senhoras que vivem através das consultas de suas cartas, senhoras que mexem com o destino, senhoras que enxergam coisas que muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar, senhoras dos mistérios, senhoras das grandes magias, senhoras das pedras preciosas, semi-preciosas, senhoras das labaredas do fogo, senhoras encantadas, minhas grandes musas cartomantes, minhas grandes musas, Cátia Bastos, aquele beijo, mãe Cátia, César Bastos, aquele beijo pro senhor, receba desse trabalho a minha homenagem, porque o meu primeiro palco, onde eu cantei e que me levou ao Maracanã, com tributo a Maria Padilha, foi vocês que proporcionaram para mim, foi vocês que custearam, meu primeiro sucesso gravado em vinil, foi vocês que custearam. Muito obrigado a Cátia Bastos, muito obrigado a César Bastos, muito obrigado a todo o povo cigano, quer sejam eles conhecidos ou anônimos, quer sejam eles de lares ou nômades, quer sejam eles a pé, em automóveis ou em cavalos. Salve a magia cigana!